Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Mais um vídeo da série Sandra Todo Dia. Vocês estão acompanhando aqui, gente, estão assistindo todos os vídeos. Então, gente, já deixa seu joinha logo no começo do vídeo que vocês me ajudam bastante na divulgação do canal. E ainda por cima, me anima aí a continuar gravando a série e postando conteúdos todos os dias pra vocês. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vocês sempre me pedem, vocês me pedem bastante pra falar sobre esse assunto. Então, eu prometo que esse vai ser um dos vídeos que eu vou gravar a respeito de pele madura nesse Sandra Todos os Dias, tá? Hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui com vocês voltada para peles maduras, dando diquinhas pra peles maduras, mas, porém, usando somente produtos acessíveis. Sim, gente, eu vou usar os meus baratinhos favoritos, que são os produtinhos aqui da Mislari, tá? A Mislari, gente, das marcas acessíveis brasileiras que eu conheço, ela é uma das que eu mais gosto. Não só pelo preço, pela beleza dos produtos, mas também pela qualidade. Fica a dica. Olha só, eu tô aqui com o meu Serum Detox, que esse daqui é um gel hidratante calmante com extrato de sálvia, ó. Extrato de sálvia é maravilhoso pra pele, principalmente pra rejuvenescer. Então, gente, uma pele madura, ela precisa de muita hidratação, porque eu já falei em outros vídeos pra vocês que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais seca a nossa pele vai ficando, tá? Lembrando, gente, que dicas pra peles maduras não é só pra quem tem 40 a mais. Eu, por exemplo, tenho meus 40 aqui, mas eu confesso pra vocês, apesar de eu estar fazendo a maquiagem em mim, que agora que a minha pele está começando a ficar com características de peles maduras, tá? Que tem uma linhazinha aqui, uma marcaçãozinha ali. No entanto, gente, tem pessoas aí com quase 50 que não têm características de pele madura e tem pessoas de 25 que têm muita característica de pele madura. Principalmente, prestem atenção, principalmente pessoas que têm a peles claras. Quanto mais branquinha, mais propícia a envelhecimento precoce a pele tem, tá bom? Então, as branquinhas aí tomem bastante cuidado. Então, eu hidratei aqui com o meu serum, só que agora eu vou aqui pra minha máscara. Essa aqui é uma máscara facial, pele descansada de pepino, ó. Que vai me ajudar também na hidratação da pele, muita hidratação. Pele limpa e evitem produtos com álcool, gente, porque o álcool resseca ainda mais a pele. E no caso, a gente precisa aqui de pele hidratada, tá? Então, essa daqui é essa máscara de pepino que a minha tá no finzinho aqui, gente. Ai, Miss Lari, por favor! Eu vou aplicar ela aqui como hidratação, tá? Feito isso, gente, vamos começar aqui pela pele. Já já explico pra vocês, geralmente eu começo pelos olhos, né? Mas hoje eu vou começar pela pele. Tô deixando aqui a pele absorver o hidratante que eu apliquei. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o primer que eu vou usar. Eu vou usar o primer facial da linha Touch Me, da Miss Lari. Considerando o fato de que essa linha aqui, especificamente da Miss Lari, é uma linha mais suave, tá? Então, esse primer aqui, ele é hidratante, ele tem efeito soft focus, tá? Que é aqueles que disfarçam as linhas de expressão e ainda tem proteína de arroz. E ele é, ó, gente, fininho, tá vendo? Ele é bem hidratantezinho mesmo. Como eu já hidratei bastante a pele, eu vou aplicar ele só nas partes onde a base costuma sair primeiro mesmo. E vou dar aquela espalhadinha. Feito isso, gente, a gente já pode ir aqui pra base, tá? A Miss Lari tem bastante bases e eu, particularmente, amo todas. Mas de todas as bases que a Miss Lari tem, essa daqui da linha Touch Me, que é a base líquida, ela é a base mais fina que a Miss Lari tem. De cobertura, assim, mais leve. Lembrando, gente, que como a gente tá falando de peles maduras, a gente tá falando de uma pele mais sensível. A gente tá falando de uma pele mais fina, que já tem aqui uma certa flacidez, tá certo? Então, gente, maquiagem, eu já comentei com vocês nos cursos que eu fiz, que a maquiagem, ela não camufla saliência, relevo. Ela não camufla. Ela disfarça cores. Mas relevo, não. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Qual o maior segredo de tudo, gente? Não podemos usar muitas camadas na pele e também não podemos usar produtos muito densos. Por mais fina, ó, tô colocando até aqui na minha plaquinha, mas por mais fina que seja a base da linha Touch Me, eu tô falando de peles maduras, tá? Mas então eu tenho que comprar base específica pra pele madura? Não, gente. Se você tiver o diluidor da Miss Lari, ó, que ele é um diluidor super baratinho, tá vendo? Você aplica ele aqui, ó, algumas gotinhas generosas, que ele não vai alterar a cor da base e ainda por cima vai deixar a base mais fina, ó, tá vendo? Vou fazer isso, vou misturar aqui e vocês vão reparar que a minha base ficou tão fina, ó, a ponto dela escorrer aqui na minha plaquinha, tá vendo? Então é assim que tem que ser a textura de uma base para peles maduras. Então eu vou aplicar ela com a esponjinha diretamente. Por quê? Porque a esponjinha, ela me permite deixar a camada mais fina ainda e sentar a base, ó, direitinho do rosto, cobrindo aqui as saliências, cobrindo aqui as linhas que a gente tem, penetrando melhor, digamos assim, sabe? E eu vou aplicar ela aqui dando batidinhas. E pode ver, ó, que mesmo, contanto que eu diluí essa base aqui, ainda assim, ó, ela tem uma boa cobertura, tá? Apliquei aqui na metade do rosto pra vocês verem. Aí agora eu vou entrar na questão do porquê que eu comecei pela pele e não pelos olhos, tá? Porque eu quero evitar ao máximo de colocar camadas, muitas camadas na pele. E geralmente eu aplico corretivo aqui na minha pálpebra, ó, quando eu vou aplicar sombra. E o corretivo, automaticamente, ele costuma ser mais denso que a base. Então como eu já diluí aqui a minha base, a minha base já tá aqui mais fininha, então eu já vou usar ela aqui na minha região dos olhos pra servir também como base de sombra. Então a intenção é de usar o mínimo de camadas possível, por isso eu tô fazendo a minha pele primeira. E olha aqui, ó, eu apliquei primeiro na metade do rosto pra vocês verem que, ó, minha base totalmente diluída, vocês vão ver ela escorrer aqui, vai ficar mais fácil de ver, ó, totalmente diluída aqui na minha plaquinha. Eu coloquei bastante gotinhas de diluidor, tá vendo? E mesmo assim, eu ainda tenho aqui, ó, uma boa cobertura na minha pele, tá vendo? Eu poderia usar qualquer uma ou outra, eu poderia usar reboco, diluindo também, deixando ela bem líquida, só que a cobertura ficaria um pouquinho maior, só que eu prefiro, assim, essa cobertura um pouco mais natural, tá? Então vamos aqui aplicar do outro lado. Vamos aqui pro contorno. Uma dica, evitem usar contorno cremoso em peles maduras, tá? Por quê? Porque nós estamos justamente evitando camadas. E o contorno em pó, ele é sempre mais fininho que o contorno cremoso. Esse duo de contorno aqui da Miss Lari, gente, eu super amo ele. Também é um dos meus contornos baratinhos, favoritos. Ele é fininho e evitem usar pincel de cerda muito densa, porque o pincel de cerda muito densa vai pegar mais produto. E a ideia aqui é uma camada fina, então você pega um pincel fofinho, faz o contorno normalmente, de acordo com os seus traços, porque o contorno não vai ter muito problema, exceto se ele for muito grosso, porque no caso ele tá aqui sombreando, né? Então ele vai escurecer, ele vai disfarçar qualquer linha que ele pegar, digamos assim. E, gente, eu apliquei o contorno, como vocês repararam, antes do corretivo, tá? Geralmente, a ordem dos fatores não altera o resultado, mas no caso de pele madura, altera sim. Por isso, muito cuidado com o corretivo. Esse corretivo aqui da Miss Lari, ele não tem uma cobertura tão baixa, certo? Mas, como é que eu vou usar ele? Eu vou colocar ele só um pouquinho aqui no cantinho, tá? E eu apliquei ele depois, por quê? Porque se eu errar alguma coisa no contorno, esse pouquinho de corretivo, gente, olha o pingo de corretivo que eu coloquei aqui, ó. Porque se eu colocar a corretiva além da conta, eu vou salientar mais as linhas. E vocês viram que eu coloquei só no cantinho interno, e já tô espalhando aqui ele com a esponjinha, porque aqui no cantinho externo é o lugar onde a gente costuma ter mais linhas. E se a gente tacar mais uma camada de corretivo ali, essas linhas podem salientar ainda mais, principalmente pelo fato dele ser mais grossinho. Mas olha só, com o resto que tem na minha esponjinha, eu vou dar só umas batidinhas aqui, ó. Só umas batidinhas. Então, o corretivo é o mínimo possível, tá? Possível. Por isso que eu comecei pela pele primeiro, pra nem precisar aplicar o corretivo nos olhos. Por quê? Porque a pele madura costuma ter a pálpebra bem enrugadinha, tá? É uma das coisas que envelhece primeiro, gente. Porque essa área aqui dos olhos é sete vezes mais fina que o resto do rosto, como eu já comentei em outros vídeos com vocês, tá? E aí, de repente, se eu tiver cometido algum errinho aqui no contorno, o corretivo, nessa hora, já fica mais fácil de corrigir, sem precisar ficar colocando camada sobre camada, entendeu? O que que realmente você pode, entre aspas, exagerar na pele madura? Justamente no blush, gente. Por quê? Porque o blush justamente deixa a gente com aspecto de saúde, né? Então, quanto mais coradinha você tiver, mais jovem e saudável você vai aparecer. Mas com um detalhe, que você não use muito brilho, aquele blush com muito brilho. Porque se você usar blush com muito brilho e arrastar ele pra onde não deve, você também vai salientar as linhas de expressão, entendeu? Então, esse blush que eu tô usando aqui também da Mislare, ó, é a cor 01. É um blush, assim, um pouquinho coralzinho, tá vendo, ó? E eu só tô dando batidinha aqui, ó. Gente, aqui, ó, nessa parte da bochecha. Evitem fazer isso, principalmente se o blush tiver brilho. Esse daqui, ele é acetinado, ele não chega a ter brilho, tá? Mas, principalmente, se ele tiver brilho, de arrastar ele aqui pras têmporas, igual a gente costuma fazer na nossa maquiagem normal do dia a dia, tá? Então, tentem se limitar a aplicar o blush somente nessa região, tá? O pozinho, na menor quantidade possível, bem espalhadinho e evitem pó com brilho. Porque o brilho vai salientar todas as marcas de expressão que você tiver no rosto. Então, use um pó sem brilho, fininho, ó. Vou tirar aqui até o excesso dele, ó. E vou aplicar no meu rosto. Gente, esquece aquele negócio de fazer, de pegar esponjinha, de fazer técnica bake em pele madura. Não dá certo. Porque a técnica bake, você tem que aplicar muito produto no rosto. E no caso de pele madura, nós estamos falando aqui que o menos é mais. Você tem que aplicar pouco produto. Então, você aplique o suficiente apenas pra selar a base, os produtos que você aplicou aqui por baixo. Sem exagero, pelo amor de Deus. A bruminha fixadora, gente, indispensável pra peles maduras. Por quê? Porque ela vai ajudar na hidratação. Lembrando que as peles maduras costumam ser mais secas. E se você deixar ressecar a pele demais, as linhas vão começar a aparecer. Eu tô usando aqui a My Delicious, na fragrância floral, tá? E vou aplicar aqui pra selar tudo. Gente, agora a gente vai entrar numa das questões mais importantes da pele madura, tá? Uma das, tem outras também. Que é a questão do iluminador. Lembra que eu falei pra vocês que se vocês colocarem muito brilho, aonde vocês colocarem brilho, vocês vão salientar? Pois bem, ah, então eu tenho pele madura, eu não vou poder usar iluminador? Pode usar iluminador. Você só tem que tomar cuidado com a dosagem desse iluminador, tá? E aonde você vai aplicar. Logo, gente, eu tô com esse iluminador aqui, ó. Que ele é um iluminador discreto, que é o Natural Glow da Mislar. E tem duas cores, tá? Essa daqui, se não me engano, é a cor 2, que é a mais escura. Um pouquinho assim, mais bronzer. E eu já ensinei em outros vídeos vocês a usarem ele, ó. É só você aplicar aqui na mão, pra você não aplicar em grande quantidade. Espalhar assim na mão. E aí, outra dica importante, gente. Evitem esse tipo de pincel aqui, ó. Porque esse tipo de pincel grande, aonde você aplicar, vai pegar. Então, você vai pegar uma área muito grande com ele e pode ser que você pegue lugares onde você não quer pegar, não deseja pegar. Deixa ele limpo, só pra dar uma esfumadinha, se você precisar. Mas eu sugiro que você aplique o iluminador com o quê, ó? Com um pincelzinho de esfumar. Porque ele é pequeno, preciso, e você vai atingir exatamente a região que você quer. Então, assim, o iluminador, geralmente a gente aplica aqui, né? Nessa região das têmporas, pra dar aquela levantada. Aonde você tiver linha, gente, evita essa região. Concentra ele aqui, ó, bem pequenininho. Vou colocar aqui só um estourinho, ó, tá vendo, ó? Na região aonde você não tenha tantas linhas. Só assim, ó, tá vendo, ó? Só assim pra dar essa levantadinha, tá vendo? Cuidado, porque tem gente que vem com iluminador... Tentar fazer isso com um pincel limpo. Tem gente que vem com iluminador e taca aqui, ó. E pinta exatamente as linhas de expressão. Pinta tudo aqui, ó. E vai em todas as linhas que a pessoa tem aqui. Evitem essa área, pelo amor do Senhor Jesus, tá bom? Cuidado, façam só isso aqui que eu falei pra vocês. Só aquele estourinho, sem exagerar no iluminador. Uma dica sobre os olhos, gente. Geralmente, é o lugar onde a gente tem mais linha de expressão. Onde a gente mais enruga. No meu caso, é onde eu tenho mais ruguinha, assim, sabe? Então, o que que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que o brilho, ele aparece muito? Pois bem, então, evitem brilho nos olhos. Principalmente quando a sua pálpebra já é mais, assim, caidinha, sabe? Porque se você colocar brilho aqui, vai aparecer. Se você aplicar cores claras, essas cores também vão salientar essas ruguinhas, entendeu? Então, eu sugiro o quê? Que você use cor escura. Cor escura vai disfarçar essas ruguinhas que a gente tem nos olhos, sem salientar elas. Vou mostrar pra vocês. Ó, tô com esse quinteto de sombra aqui, da Miss Lari. E eu vou pegar aqui, ó, essa cor marronzinha, com um pincelzinho de esfumar. Eu vou aplicar ela na minha pálpebra toda. Mas por onde eu vou começar? Eu não tenho, assim, sabe, a pálpebra mais caidinha. Mas no caso, se você tiver a pálpebra caidinha, gente, você levanta a sobrancelha, levanta. E você aplica exatamente, exatamente, em cima da onde ela é caída. Exatamente ali. Porque esse marronzinho, ele vai disfarçar aquela pelinha caída que fica aqui na região dos olhos, tá? Então, eu vou começar por aqui, que é onde eu quero marcar. Se eu tiver a pelinha caída até lá em cima, eu vou aplicar até lá em cima, ó. E aí, uma quantidade menor, eu vou aqui, ó, já pro resto da minha pálpebra. De forma que o meu côncavo, que é essa pelinha aqui, ó, fique bem marcadinha. Se você quiser, eu te aconselho vocês fazerem isso, vocês podem pegar uma cor mais clarinha, ó. No meu caso, eu vou pegar essa daqui, ó, que tá do lado do marrom que eu usei. Que ela é mais clarinha. Pra fazer aqui, ó, a transição. E facilitar aqui no esfumado, tá? E aí, a dica de ouro, gente. Não deixe, eu tô usando o mesmo marrom, com um pincel pequenininho. Não deixem nunca de espumar essa parte de baixo dos olhos. A gente é cheio de linha aqui nessa partezinha. Até mesmo, quem não tem a pele madura. E você aplicar a sombrinha aqui nessa região, ela vai disfarçar e muito as linhas aqui, ó. Essas linhasinhas que ficam aqui na parte de baixo dos olhos, tá? Então, com um pincel pequenininho, não deixe de fazer isso, ó. Apliquem com cuidado, ó. Mas apliquem. Ah, mas você vai ficar só no marrom? Não, gente. Na verdade, você pode usar qualquer cor que você queira, desde que ela seja voltada mais pra tonalidade escura, tá? O menos claro possível. Ah, nem um brilhinho de nada. Depende de você. O brilhinho que você colocar, se você colocar um brilhinho qualquer aqui, ó. O brilhinho que você for colocar, vai salientar. Então, essas dicas que eu tô dando pra vocês, é pra disfarçar a flacidez e as rugas. Então, se você não se importar de aparecer, sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui, ó, essa outra paletinha, esse outro quintetinho meu, e vou pegar aqui a cor pretinha. Eu evito de fazer delineado, principalmente delineado gatinho, tá? Em pele madura, gente. Por quê? Não é porque é o gatinho, mas sim porque o delineado costuma ser preciso. Então, se você pega o delineado aqui, ó. Se você pega o delineado aqui, ó, e você faz aquele gatinho, essa linha aqui, ó, em tese, ela costuma ser precisa, aquela virgulazinha do gatinho, certo? E se você tiver a pálpebra enrugadinha, ele pode não só escorrer, como pode ficar também salientado, né? Como a gente tem bastante linhazinha, a gente faz o traço reto, só que a nossa linhazinha vai deixar o delineado mais torto, né? E aí acaba salientando também as nossas ruguinhas. Então, o que que eu prefiro fazer quando eu vou usar o preto na pele madura? Eu vou lá no meu pincel pequenininho, peguei aqui o mesmo que eu usei pra aplicar aqui na parte de baixo, vou pegar aqui o pretinho com esse pincel e eu vou, ó, fazer como se fosse um delineado, um puxadinho lá pra fora, ó. Isso aqui é um truque também, porque ele pode pegar suas linhas daqui e esconder também com o preto. E aí, nesse formato, eu aplico aqui a minha sombra. E aí você vai até onde você quiser com ela. E aí você pode pegar um pouquinho do marrom que você usou anteriormente pra esfumar aqui as bordinhas, ó. Tá vendo? Aí você vai ter o tcharam do pretinho lá no final, mas como não tá nada regular, não vai salientar as suas linhas, tá? Vou fazer aqui no outro olho e já volto aqui pra gente finalizar, tá? Prontinho, gente. Eu fiz aqui o outro lado e já aproveitei e colei aqui os cílios postiço, tá? Agora eu vou dar aquele acabamento que são os pouquíssimos pontos de iluminação que a gente vai colocar aqui nos olhos. Dessa vez eu vou pegar o iluminador Natural Glow também, só que na cor mais clarinha, na cor champanhe, tá? E aí o mesmo esquema, só que dessa vez com um pincel pequenininho. Eu vou pegar aqui e aí, ó, o pontinho de luz aqui na parte interna dos olhos. E, ó, gente, só aqui no arco da sobrancelha, tá? O pincel pequenininho, ó, ele não vai deixar você descer iluminador pra onde não deve, ó. Só aqui na parte do arco, porque se você descer demais com o iluminador, aí você pegar aquela partezinha caída, você vai estragar todo o trabalho que a gente fez, ó, de aplicar a sombra mais escura em cima da onde a gente tem aquela pelinha pra esconder e tal. Aí você vai salientar tudo de novo. Então limite-se aqui, ó, só aqui embaixo do arco. Evita até de trazer pra cá. Eu colei aqui os cílios postiços, gente, mas os cílios postiços não tem problema nenhum. Isso não vai influenciar em nada, você pode aplicar qual você quiser. Só vou aplicar aqui a máscara rapidinho, só pra dar uma alongadinha. Tô usando essa dois em um aqui, tá, gente, da Miss Lari. E por fim, gente, o batom. O batom você pode aplicar qualquer um que você queira, gente, desde que você não aplique aquele muito cremoso, sabe que fica escorrendo aqui no código de barra? Tem que tomar cuidado com isso. Uma dica pra evitar isso é você contornar com o lápis, tá? Se você não tiver o lápis, esse aqui é de olho, gente, só que ele é rosinha. Eu consigo contornar meu lábio aqui tranquilamente com ele, ó. Como esse lápis, ele é bem à prova d'água, ele vai impedir que o batom que você aplique depois, ele escorra. Então, fica aí a dica pra vocês contornarem os lábios sempre com o lápis e evitar usar batom muito cremoso que escorra. Nesse caso, eu posso usar até um gel tint, ó. Vou pegar, no caso, esse daqui, ó, o Candy da Miss Lari, ó. Esse que eu peguei aqui é o de morango, tá? Nem vou aplicar ele direto nos lábios, porque ele é bem líquido. Então, eu vou aplicar ele aqui um pouquinho na minha mão, ó. E aí, com os dedos, eu vou preencher meu lábio com ele, ó. Gente, esse gel tint, ele fixa tanto, ó, que eu tô aqui com o lencinho demaquilante tirando, ó. E não sai tudo da minha mão. Meu dedo, ó, não sai de jeito nenhum, ó, que eu usei pra aplicar. Deixa eu aqui dar um jeitinho no cabelo e já volto aqui pra gente finalizar. Prontinho, gente. O que vocês acharam do resultado? Eu não posso dizer nada, apenas que amei, amei. E fiz tudo usando só baratinho, gente. Ah, mas eu vi aquela foto lá no Instagram do antes e depois, uma senhora que usou uma maquiagem super glow, super brilhante, e a pele dela ficou linda. Gente, não acreditem em tudo que vocês veem no Instagram. Pode acreditar, é Photoshop, tá? Então, acreditem na realidade, naquilo que vocês estão vendo aqui, tá? E essas diquinhas que eu dei pra vocês, que são preciosas, e me conta aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais dicas aí pra peles maduras, se vocês querem que eu mostre meus produtos favoritos pra peles maduras. O que vocês querem é que comentem aqui bastante, deixa bastante joinha. Se vocês querem que eu grave mais vídeos com esse tema, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e me sigam lá nas redes sociais, gente. Porque lá eu tô sempre batendo papinho, conversando com vocês. Vou deixar a fotinho da Make lá também pra vocês conferirem, tá bom? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus! Um beijãozão enorme pra vocês!